Hoje eu quero abordar a expectativa para os jovens brasileiros, dentre os quais me incluo. Quero analisar a trajetória de uma figura internacionalista com a qual tenho muita identidade e muita consideração. Quero falar um pouco sobre Ernesto Che Guevara. O que deve ser necessário para as pessoas e para os jovens dos nossos tempos? Há muita gente que considera que o comandante Ernesto Che Guevara era um homem sanguinário, mas observem a base do seu pensamento e do que ele sugeria especialmente aos jovens cubanos. Por esse caminho e com esses argumentos, formou-se um país que se defende com bravura e que se apresenta com solidariedade para todos os povos que lutam por justiça e liberdade. Querem fazer do Che um homem sem humanidade, mas o que querem mesmo é que o capitalismo seja eterno. Algo impossível. O imperialismo capitalista é composto de fatos históricos, por isso mesmo tem tempo de validade. O que deve compor o projeto dos jovens, inclusive dos brasileiros? Na perspectiva do Che, ter honra e valorizar o fato de ser solidário com as populações, que demonstre seus interesses em compreender e ajudar a todos os semelhantes como seres humanos. Ser sensível às injustiças, que se mostre descontente contra algo que está sendo conduzido indevidamente. Os jovens e todos os seres humanos precisam ser inquietos, mas responsáveis por todos os acontecimentos, interferindo na condição de todas as ações, sentindo-se responsável por elas. É indispensável discutir e pedir esclarecimentos ao que nos cause dúvidas, debater, buscar explicações para tudo, não aceitar ideias e projetos impostos, fazer o enfrentamento para as formalidades desnecessárias, não aceitar a subjulgação, geralmente imposta por aquelas pessoas que ocupam posições de destaque e de poder, identificando os caminhos pelos quais se deve seguir a humanidade e a prática de justiça, contribuindo para o avanço da realidade concreta em nosso país e em todo o mundo. Pensar e agir em como podemos transformar a realidade. Essa realidade que subjulga pessoas, que praticam o colonialismo, o racismo, o feminicídio, as injustiças sociais impostas às classes sociais subalternas, subalternizadas, em verdade. Por isso, temos que nos esforçar para estarmos entre os melhores cabeças, entre os melhores pensadores, entre os melhores seres capazes de agir em todas as frentes de ação e trabalho, sentir-se incomodado se não estiver nas posições de frente das lutas pelas transformações. E aí, lutar por melhorias, por melhorar nossas posições, por melhorar nossas ações. Isso mesmo, devemos ser exemplos vivos de que é possível a transformação em busca da justiça e da solidariedade. Em outras palavras, a história não chegou ao fim, podemos transformá-las e isso devemos fazer. Daí, tornam-se necessários os cuidados para não assimilar as concepções contra-revolucionárias que se desenvolveram em cada momento da história do saber, querendo limitar e desacreditar as práticas de evolução da humanidade. Concepções que assumem posições simbólicas, se constituírem na única alternativa, a alternativa de que nada pode ser feito, que nada pode ser mudado, que a realidade não pode ser transformada. Trabalhar, buscar novas adesões para esse projeto de transformação das realidades, mesmo aquelas pessoas que estão desgarradas, desestimuladas, devem ser buscadas para aos poucos assimilar o projeto transformador. Daí temos que ser exemplos para que todas as pessoas, aquelas que perderam as esperanças, o entusiasmo juvenil e a fé na vida, nas ações por um mundo melhor, vejam que há lutas continuadas pelos projetos de transformação. que nosso exemplo sirva de estimulante para recompor suas energias, seus ânimos, suas ações, seus projetos de vida. A luta para servirmos de exemplo tem caráter de sacrifício, não apenas sacrifício para lutas heroicas, mas para todos os momentos, para ajudar aqueles que devem realizar pequenas tarefas, mas que precisam cumpri-las, aqueles que estão em dificuldade para cumprir tais tarefas, ainda que sejam de pequeno porte. Temos que estar preparados para apoiar, para ajudar. Daí a necessidade que estejamos sempre atentos a toda a população humana. A exigência é que todas as pessoas sejam essencialmente humanas, que se aproximem do que seja o melhor a que pode identificar no ser humano. e isso se consegue pelo estudo, pelo trabalho, pelas decisões, pelo exercício da solidariedade continuada com a nossa população e com todas as populações do mundo. Sentido-se angustiado quando se assassina uma pessoa em qualquer parte do mundo e para que se sentisse entusiasmado quando em qualquer lugar do mundo se levanta uma bandeira de liberdade. não podemos ser limitados pelas fronteiras administrativas e territoriais de nossos países. Assim é que se torna indispensável a prática de uma visão internacionalista, de sentir as injustiças e sofrimentos impostos a outrem como coisas que nos afetam também, como em nossa própria carne e em nosso próprio ser. Precisamos ser exemplos, atuando coletivamente e que nossos comportamentos sejam referências para as pessoas de todos os lugares, principalmente pelas pessoas e povos que estão insatisfeitos com a opressão e que lutam por suas liberdades, contra a manutenção das formas de expressão do colonialismo, as formas de exploração imperialistas, contra todas as formas de opressão do sistema injusto. Que nossas ações reflitam como espelho para outros povos, para outras pessoas, para outras nações que observem o que está acontecendo com nossas boas e diferentes iniciativas em busca de liberdade e de justiça. Precisamos em todos os momentos ser dignos dessas referências. É necessário que todos sejamos e que o Brasil seja visto como solidariedade internacionalista. Com base nessas concepções do Che, espero que nós, brasileiros, possamos enxergar um futuro mais digno para toda a humanidade. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima semana. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Contribua com nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul.